Senhora deputados, senhores deputados, estimados catarinenses que acompanham esta reunião, está aberta a reunião da Comissão de Saúde desta quarta-feira, 6 de outubro de 2021. Discussão e votação da ata da reunião ordinária anterior, a mesma já foi encaminhada a todos os gabinetes, consulto se há alguma retificação a ser feita na ata, não havendo, coloquem votação, senhora deputada, senhores deputados, se aprovam, permaneçam como se encontra. Ok, está aprovada a ata da sessão anterior. Discussão e votação de requerimentos. Temos dois requerimentos, um está na pauta, um é extra pauta e já vou expor em seguida. O que está na pauta, requerimento de minha autoria, que requer aos membros desta comissão, a deliberação pela aprovação da participação em reunião ordinária da Comissão de Saúde, da senhora Jurema Ramos dos Santos, diretora da Associação Brasileira de Portadores de Câncer, a MUC, coordenadora da campanha Outubro Rosa, a nossa próxima reunião do dia 20 de outubro. Nós estamos vivenciando o Outubro Rosa, mês dedicado à questão da prevenção do câncer de mama e acho importante trazermos aqui para a nossa reunião alguém para falar sobre esse tema e nada melhor que a coordenadora da campanha Outubro Rosa. Coloco em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, em votação, senhora deputada, senhores deputados que concordam, permaneçam como se encontram, os demais manifestem-se, aprovado por unanimidade. Extra pauta, eu tenho um requerimento também de solicitação de convite para que a Secretaria de Estado de Saúde apresente a essa comissão as tratativas referentes ao andamento da nova listação como o novo modelo de gestão que será proposto a administração do SAMU, bem como prazos, enfim. E nesse caso também vamos estender o convite à Federação dos Trabalhadores em Serviço Público de Santa Catarina, os representantes que representam o SAMU, o Tribunal de Contas e o Ministério Público, tendo em vista que o Tribunal de Contas determinou que a Secretaria de Saúde não prorrogue o contrato, que faça a licitação, o governo do Estado já manifestou publicamente que está em andamento o novo processo licitatório, esse é um assunto que foi muitas vezes debatido aqui, agora também, mais uma vez, tem essa insegurança e é importante a presença, o convite à Secretaria de Estado de Saúde, ao TSE, ao Ministério Público, que venham e aos representantes do SAMU, que venham a nosso convite na comissão. Eu coloco em discussão esse requerimento. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação o requerimento, a deputada e os senhores deputados se concordam, permaneçam sem manifestação. Ok, aprovado por unanimidade. Nós temos na pauta discussão e votação de pareceres. O deputado Jair Mioto, relatoria PL 171.8 2021, em função de agenda externa, solicitou a retirada deste projeto de lei da pauta, fica, portanto, retirado da pauta e retornará, então, na próxima sessão. Deputado José Milton Schaeffer, bom dia. A V. Exª tem a relatoria de um projeto de lei. Se estiver em condições de fazê-lo, está com a palavra. O deputado José Milton... Opa, aí, esqueci. Tá. Só um minuto aqui. Está ouvindo ou não? Já, já está ok. Tudo certo. Está bom? Então, tá. Meu dia. Bom dia, bom dia a você, bom dia, deputada Ada, e a todos os colegas deputados. Nós queremos relatar aqui o projeto de lei 255, de 2021, cuja autora é a eminente deputada Paulinha. Trata-se de um projeto que tem o objetivo de instituir em Santa Catarina a Semana da Conscientização sobre o Combate à Prevenção ao Vitíligo, a ser realizada anualmente na semana que compreender entre o dia 25 de junho, que é o Dia Mundial de Combate ao Vitíligo, com o propósito de divulgar, esclarecer, orientar e conscientizar a população sobre os sintomas da doença, possíveis tratamentos e também prevenção, conforme anunciam aí nos seus três artigos iniciais. O desigenciamento foi sempre, os órgãos ouvidos se posicionaram, como a PGE e a própria Secretaria de Estado da Saúde se posicionou favorável ao projeto, entende que ele contribui, né, com informações, para chamar a atenção e ao analisar todo o escopo também legal, não encontrei nenhum óbvio sobre isso, entendo também ele ser pertinente, de interesse público e, portanto, o nosso voto na Comissão de Saúde é pela aprovação do projeto de lei 255.0 de 2021. Está em discussão o parecer, apresentado pelo relator, deputado José Milton Schaeffer, ao PL 0255.0 de 2021, autoria deputada Paulinha, que institui a Semana de Combate e Prevenção ao Vitilí. não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Senhora deputada, os senhores deputados, se concordam, permaneçam como se encontram os demais manifestos. Aprovado o parecer. Boa Excelência tem mais matérias, deputado José Milton, não, né? Não, estamos com pauta limpa hoje, presidente. Ok, muito obrigado. Deputado Maurício Scudillac, tem relatoria de um projeto de lei. Deputado Maurício Scudillac. Eu acredito que, nesse momento, o deputado Maurício não está na reunião. eu não há mais afora esse projeto, não há outros projetos na pauta. Deixo a palavra livre aos senhores deputados, a senhora deputada, se desejarem fazer uso da palavra. Deputado Vicente Caropreso, deseja fazer uso da palavra? Ok. Bem, nós vamos, então, retirar, vendo a concordância de vossas excelências, inclusive, retirar da pauta esse projeto que o deputado Maurício ia relatar, deputado Cobalquini, inclusive, é da sua autoria, e ele dispõe sobre a inclusão dos empregados em empresas de segurança e vigilância, empresas prestadoras de serviço, aceio e conservação, o prioritário no plano estadual de vacinação contra o vírus SARS-CoV-2. Já vieram outros projetos, também, nesse sentido, incluindo prioridades. A vacinação está já praticamente realizada. Então, aí, depois, vossa excelência vê se deseja manter ou não. Eu peço o arquivamento, formalizo esse pedido, presidente. Ok. Fica retirado da pauta, então, e depois, posteriormente, vossa excelência, então, toma as providências nesse sentido. não havendo mais manifestações e não havendo mais pauta na ordem do dia da presente reunião, declaramos encerrada esta reunião e convidamos, então, para a próxima reunião, que terá a presença também da presidente, da diretora da Associação Brasileira de Portadores do Câncer e também coordenadora do Outubro Rosa no próximo dia 20 de outubro. Muito obrigado, senhora deputada, senhores deputados. Sr. Presidente, se puder, 30 segundos, presidente. Pois não, não. Fica à vontade, deputado. Eu só queria, embora extremamente importante, extremamente importante esse debate sobre a questão da oncologia, gostaria muito de participar, mas temos agora, em seguida, o deputado Zé Milton, o deputado Maurício, também integram a comissão de justiça, mas temos uma reunião conjunta de três comissões para cumprir o cronograma do projeto da Previdência Complementar. Então, quero justificar já a impossibilidade de participar na sequência, embora o desejo fosse realmente de acompanhar. Pois não, deputado Cobalquini, eu agradeço a sua manifestação, talvez a forma que me expressei, não deixei claro, este debate sobre a questão do câncer será na próxima reunião ordinária da nossa comissão. Entendi que passou. Consulto se há mais alguma manifestação. Não havendo, desejo a todos um bom dia, está encerrada a presente reunião. para a próxima reunião. para a próxima reunião. Obrigado.